E o jornalista Márcio Madeira traz os destaques da semana na política friburguense. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma alegria ter essa participação aqui com vocês, sextas-feiras no Zul TV Jornal. A semana foi bem agitada, né? Depois de muito tempo, uma semana sem feriado, uma semana completa, que ficou marcada aí pela surpreendente saída do diretor médico do Hospital Rosertan, Arthur Matar, que saiu e não saiu no protocolo habitual, né? Saiu dizendo os motivos e apontando as deficiências do Hospital Rosertan. Quebrou um pouco aquele pacto de só elogiar, de só falar que está tudo bem, que acaba acontecendo muito pela precariedade dos vínculos também. Muita gente ali que é nomeada, RPA, pessoas que dependem daquele emprego. Então, mantém silêncio. Tem muitos depoimentos em off que já me passaram e poucos em on, né? Poucos que as pessoas autorizam a falar. E ele rompeu um pouco com esse pacto aí e falou bastante coisa ao longo da semana. Realmente deu uma chacoalhada forte aí na saúde. E tem muito mais para falar, muito mais para mostrar. Não sei se vai acontecer, mas, enfim, ele saiu realmente respaldado, né? Também surpreendeu muito na sessão de quinta-feira da Câmara o protocolo de um pedido de impeachment do prefeito Nato Bravo, feito por uma pessoa popular, né? Um estudante de direito. Ainda ninguém teve tempo de analisar direito a fundamentação, se vai repercutir, se não vai, como é que você tem chance de ser aceito, de ser levado adiante. A primeira impressão é de que, talvez não, mas é algo que ainda vai ser analisado com mais calma. E, por fim, também, um pouco de definição já para o cenário eleitoral de 2020. Já vinha dizendo na coluna do Máximo da Voz da Serra, de forma cifrada há algum tempo, a da movimentação do ex-deputado Anderson Nogueira, que saiu da opção no final do ano passado, ou início desse ano, não lembro mais exatamente a data. E já vinha insinuando que ele estava, ele havia tentado o PSB e agora estava em tratativas com o PDT e tudo parecia encaminhado, mas como eu dependia de algumas pessoas lá dentro ainda, enfim, apertarem as mãos, eu não quis atrapalhar, não quis me envolver, não quis, prefiro nunca, não gosto de dar o furo, se isso pode interferir na notícia, né? Então, esperamos e realmente se confirmou tudo o que eu já havia previsto ali. E começa a desenhar o cenário eleitoral de uma candidatura aí centro-esquerda para 2020. Existem diálogos de outros nomes que estariam disputando mesmo a fatia de eleitorado. De repente, uma tentativa aí de formação de grupo, enfim, para uma candidatura que junte mais nomes aí. Enfim, começando a ganhar a forma 2020. A gente volta na semana que vem, Paula, com mais um encontro aqui no TV Jornal, com outras notícias. Até lá. Obrigada, Márcio. Até a próxima semana.